Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Psicologia Positiva, a arte de materializar sementes de sonhos, de Claudemir Oliveira, narrado por Carlos Oliveira. Imigrante, Alma Dividida Quem conhece a alma e o calo nas mãos de um imigrante sabe de sua nobreza. Como não acolher alguém que deixa sua pátria em busca de sonhos em terras estranhas? Como não acolher alguém que construiu minha casa, construiu minha estrada, construiu meu carro, cuida do meu jardim e ainda saborei o suco doce que ele plantou e regou por anos com seu suor? Ah, imigrante, te dou minha legalidade para sanar a tua ilegalidade. Como não acolher alguém que tem uma alma dividida em duas? Ah, imigrante, te dou metade da minha alma para te completar e te ver feliz. Ah, imigrante, escreveria um livro inteiro apenas para falar um pouco de tua grandeza. Ah, imigrante, a doreza do calo calado de tua mão esconde a moleza e o grito do teu coração. Ah, imigrante, vejo em teus olhos o sorriso de tua esposa, de teus filhos, de teus netos distantes. E vejo também o sonho do reencontro. Ah, imigrante, eres meu irmão, porque todos nós somos imigrantes. Aqueles que te julgam, se soubessem que também são imigrantes e soubessem o significado da palavra misericórdia, entenderiam quão legítima é tua ilegalidade. Aqueles que te julgam por ser ilegal, te pagam migalhas por ser conveniente pelo teu honrado suor. Hipócrita, quem se aproveita de quem já está no chão e não é grato pelo teu esforço. Ah, imigrante, entendo tua língua, porque quero ser teu servo. Ah, imigrante, sessenta e sete dias e me ensinastes como é o doutorado da vida. Ah, imigrante, não te troco por muitos engravatados. Ah, imigrante, deportaram teu corpo, mas tua alma continua aqui. Afinal, ela é dividida entre teus dois países. Ah, imigrante, traduzir teus poemas para tua amada americana me fez poeta. Ah, imigrante, como não te respeitar se me respondes com sorriso que teu sonho é trabalhar dia e noite para ajudar tua família. Ah, imigrante, teu medo é e sempre será menor que tua coragem, pois não deves jamais esquecer que atravessastes fronteiras, deixastes tua pátria para fazer o que quase ninguém faz. E no topo disto existem homens nobres, como Michael Liberatore, um anjo disfarçado de advogado, um homem com um coração sem fronteiras e do tamanho da terra. Ah, imigrante, sinto no âmago de minha alma tua dor de ter sido algemado diante dos olhos assustados de teu amado filho e de tua amada esposa. A dor é ainda maior porque sei que pedistes, implorastes para que a cena fosse feita do lado de fora de tua casa. Ah, imigrante, não defendo tua ilegalidade, mas defendo teu sonho de ser legal. Defendo a tua imensa dor de não ter colo. Finalmente, na minha alma, tens cidadania para realizar todas as tuas sementes de sonhos. Agradecimentos. Um doutorado. É um trabalho conjunto e a lista de pessoas especiais é enorme. A todos envolvidos em minha educação até agora, minha profunda gratidão. Meu mestrado foi feito na Stetton University e o doutorado em duas instituições, Berry University, BU, e Florida Christian University, FCU, além de cursos extracurriculares em diversas universidades, incluindo University of Central Florida, UCF, Valencia College e Harvard Medical School, HMS, onde sou membro vitalício. Por onde passei, encontrei pessoas mais que especiais. Em três pessoas, vou querer representar minha gratidão a todos. Heraldo Manes, editor do jornal BB, distribuído em todos os Estados Unidos, onde tem uma coluna mensal sobre psicologia positiva, e onde a maioria dos meus textos são publicados. Heraldo foi humano quando falei pela primeira vez de publicar o texto 67 Dias de Liberdade e Gratidão, razão principal deste livro. Heraldo, obrigado por inovar em ter minha coluna específica sobre psicologia positiva no seu jornal. Dr. Eugênio Tuttle, em Memoriam, foi quem me recebeu com alegria na Berry University. Parecia um menino feliz falando de neurociência em suas magníficas aulas. Até hoje, sinto e ouço sua voz doce em minha alma. Obrigado, Dr. Eugênio Tuttle. Dr. Antony Portigliatti, reitor e meu orientador da Florida Christian University, FCU, que há anos incentiva meu trabalho na área de psicologia positiva e é um admirador desta nova ciência. Um homem visionário que me abriu portas para meu projeto de doutorado. Além disto, tenho uma visão global de mercado atrelada à educação, que me chamou a atenção desde nosso primeiro encontro. Este foi um dos motivos que me levaram a terminar meu doutorado em sua instituição. Esta relação culminou com a celebração de meu doutorado em Orlando, Flórida, para mais de 500 participantes de 42 países, tendo nomes de pesos, como o Dr. Augusto Cury, também parceiro e admirador da FCU. Obrigado, Dr. Antony Portigliatti, por esta visão global e me dar oportunidade de projeção internacional com este livro que você tem em suas mãos agora. Minha paixão pelos imigrantes vem de longe. Por isso, em meu mestrado e doutorado, foi um tema recorrente junto com a psicologia positiva. Meu orientador, Antony Portigliatti, PhD, foi decisivo na concepção deste livro, tendo a ideia, inclusive, do título e na finalização da tese, trabalhada inicialmente na Barry University, que fechou sua sede em Orlando na época, com o tema A Phenomenological Study Exploring the Perceptions of Immigrants Who Left Their Family Behind and Came Along to America. Numa tradução livre, um estudo fenomenológico explorando as percepções de imigrantes que deixaram suas famílias e vieram sozinhos para a América. Apesar de dar mais trabalho, escolhi um estudo qualitativo em vez de quantitativo, porque queria esmiuçar esta experiência desses imigrantes. A Antony Portigliatti, a FCU, a minha eterna gratidão. Para terminar, quero expressar minha gratidão ao Kendi Sakamoto, que abriu as portas de sua editora, laços para a primeira edição deste livro. Kendi, muito obrigado. Dedicatória Dedico este livro a três pessoas especiais na minha vida. Minha esposa, Débora Lopes Oliveira, que tem estado ao meu lado nos momentos felizes e nos momentos difíceis como da história deste livro. Agradeço por ter me acompanhado e me apoiado durante meu mestrado e agora doutorado e por ter me acompanhado em conferências ao longo destes anos. A gratidão é eterna. Dedico também a minha amada e eterna mãe, José Fuliveira Melo, que através de sua simplicidade e sabedoria, convenceu meu pai, um homem do campo, que estudo era necessário para aqueles 21 filhos mesmo morando na roça. Finalmente, dedico este livro a meu amado e saudoso pai, José Cícero de Oliveira, por ele ter escutado minha mãe com relação à educação e ter me trazido até este tão sonhado doutorado. A estes três doutores da vida, minha eterna gratidão. Introdução Este livro está dividido em três partes. A primeira parte é o artigo publicado em julho de 2012, onde narro minha experiência, meus aprendizados durante 67 dias, detido pela imigração americana. A leitura com atenção a este artigo é fundamental para você entender todo o contexto do livro. A segunda parte são os principais artigos escritos antes da experiência com a imigração, ou seja, entre abril de 2010 e 20 de junho de 2011. Estes artigos, não todos, narram meu sofrimento enquanto aguardava meu julgamento com a justiça americana diante da situação com a Disney. Então, são duas fases distintas. Estes artigos foram, na sua grande maioria, autobiográficos, mas, por uma questão jurídica, eu não podia expor os motivos do sofrimento. Usei, então, analogias para expressar os meus sentimentos. Portanto, volto a repetir que são duas fases diferentes. A fase com a Disney começou em abril de 2010 e a decisão final aconteceu em junho de 2011. A situação com a imigração aconteceu em março de 2012. Na terceira e última parte, eu falo como lidei com meus negócios e meus clientes durante esta fase tão difícil de minha vida. Originalmente, eu pensava em comentar alguns dos artigos autobiográficos para que meus leitores pudessem entender o que realmente eu estava passando e sentindo. Mas cheguei à conclusão que se eu tivesse de fazer isto, precisaria de pelo menos 100 páginas adicionais, o que, digamos, inviabilizaria o tamanho do livro. Mas, vejo como positivo porque quando escrevi a história do filme aqui nos Estados Unidos, Was Not Far From Home, aprendi a linguagem de final aberto, onde as pessoas sentem e veem um filme de forma diferente. Assim, quero que cada um tire suas conclusões do que potencialmente se passava quando escrevi aqueles artigos que você vai poder agora ler numa sequência lógica. A intenção deste livro é mostrar como lidei com minha experiência sempre focando nos aprendizados tirados e como eles podem ajudar outras pessoas. As empresas hoje têm controle total do que você faz. Portanto, aquele telefonema longo para sua mãe, por mais justo que seja, se a empresa quiser fazer da sua vida um inferno, ela pode. Pode ser visto como um roubo de tempo. O mesmo serve para aquela cópia do trabalho da universidade, aquela olhadinha rápida no Facebook, os minutos além da hora do almoço e por aí vai. Enfrentei juízes da imigração e da justiça americana e não desejo isto a ninguém. Mas eles foram justos, tinham dados nas mãos e eu sou grato a todos eles que me dão a liberdade para eu poder estar aqui com você. Aliás, foram estes juízes que me honraram anos depois com a sonhada cidadania americana conquistada em dezembro de 2015. Tenho um respeito enorme por juízes que todos os dias estão determinando o futuro das pessoas, estão tentando construir novos seres. Talvez uma das profissões mais duras que existe no nosso planeta. Óbvio que na minha caminhada encontrei muitos juízes de plantão que julgam sem dados e sem piedade. O lado bom é que tenho aprendido com eles também, pois no final todos eles têm algo a ensinar e aprender. Meus aprendizados na área da psicologia positiva me incentivaram a ver o lado positivo, o lado bom das circunstâncias. Portanto, não me orgulho do que aconteceu, mas me orgulho do que eu fiz com o episódio. Logo no início do artigo, eu digo que a psicologia positiva me prova que o gosto amargo do sofrimento passageiro não pode tirar a doçura do aprendizado eterno. Sou grato às lições que a empresa que admiro e sempre admirei Disney me deu através do processo. Sou grato à imigração. Portanto, é um livro de gratidão. É um livro de psicologia positiva sob o ponto de vista pessoal. Finalmente, por questão de espaço, os artigos contêm generalizações e podem ter deixado algumas ideias não terminadas. São artigos que foram escritos na sua grande maioria em momentos de muita dor e, como consequência, escritos sob extrema emoção. Não é ciência. Não tem rigor científico. Aliás, este foi um dos motivos de ter feito meu doutorado em duas universidades e, no último minuto do segundo tempo, ter mudado de instituição, atrasando ainda mais minha graduação. No artigo, que não está neste livro intitulado Educação é Cara, Tente a Ignorância, eu explico um pouco mais sobre minha decepção com o sistema educacional, especialmente no nível de mestrado e doutorado, com teses que ficam empoeiradas pelas universidades do mundo. Não nasci para viver com poeira. Ainda sobre os artigos, você vai perceber que alguns deles, principalmente os publicados durante meus 67 dias com a imigração, quando não tinha acesso a computador, parecem estar fora de contexto. É que eu precisava honrar os prazos do jornal e tive de pegar artigos escritos anteriormente em outros canais. Se tivesse que resumir o que vocês vão ler neste livro, resumiria em duas frases de dois autores. A primeira é de John W. Garner, 1912 a 2002, que diz que estamos continuamente tendo grandes oportunidades brilhantes disfarçadas de problemas insolúveis. Pois bem, quando estamos no nosso inverno, não conseguimos enxergar as oportunidades porque elas estão brilhando disfarçadas. A segunda frase é de John Dewey, 1933. Nós aprendemos mais das reflexões de nossas experiências do que das próprias experiências. Gosto muito desta frase porque ela nos remete ao nosso inverno, onde devemos refletir sobre o que estamos vivendo e tirar aprendizados para podermos evoluir. Em resumo, ser feliz na primavera é fácil. A arte está em ser feliz nas outras estações e é isto que desejo a você, prezado leitor. Sou grato a você por estar aqui neste momento comigo. Sou grato e estou à sua inteira disposição através do e-mail claudemir arroba seedsofdreams.org Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. não se esqueça